Não era pra ser assim A luta é grande Mas tem um fim Perdi Não tenho a paz O que eu tinha Não tenho mais E o vento que passou levou Embora a paz E agora a dor Eu não estou Tenho Jesus Meu Salvador Eu posso ter perdido Mas estou aqui Pois sei que a roda gira Ela vai sofrer Anjo Meu Salvador Eu posso ter perdido Mas estou aqui Pois sei que a roda gira Ela vai subir Ela vai subir Eu posso ter perdido Então eu vou dar